O volume de água para o consumo humano representa 15% do total em todo o mundo, de acordo com dados da ONU. O restante, gente, fica por conta da indústria, da mineração e da agricultura. Esses setores também buscam soluções para a economia em tempo de escassez. Cenas de desperdício de um bem que tem sido cada vez mais cobiçado. Com o clima seco, os reservatórios estão no alerta vermelho. Restou para a população adotar medidas emergenciais de economia. Cuidados com a torneira, com o vaso sanitário, com o chuveiro. A ordem é ficar de olho em cada gota. A Copasa recomendou uma redução de pelo menos 30% no consumo. A economia dentro da casa de cada um de nós é mesmo muito importante. Mas é preciso também pensar num outro detalhe que faz toda a diferença. Dados da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, mostram que o volume de água para o consumo humano representa, no máximo, 15% do total. O restante fica por conta de setores ligados ao desenvolvimento, como a indústria, mineração e a agricultura. Aqui nesta plantação de abóboras, por exemplo, com 7 mil pés, são gastos por hora 800 litros d'água em cada um dos aspersores. A prioridade do uso da água é para consumo humano e descendentação de animais, como está na legislação brasileira. Então, se em uma determinada bacia o uso da água para a agricultura está comprometendo a água para o consumo humano, essa é uma situação inaceitável. Os agricultores, os irrigantes, deveriam ter métodos menos consumidores de água, e existem muitas possibilidades para isso, para que a água para o consumo humano seja preservada. O mesmo para a indústria, o mesmo para minerodutos, o mesmo para a mineração, que é um setor importante no nosso estado. Foi o que aconteceu nesta fazenda em Igarapé, na região metropolitana. Parte da produção passou a ser irrigada por meio de gotejamento. Os canos são colocados em pontos estratégicos, e cada gotinha cai bem perto da raiz das plantas. A economia, em relação aos outros sistemas, é de aproximadamente 80%. É feito os cálculos. Então, pela necessidade da planta, é o tempo que fica fazendo o gotejamento. Então, joga aquilo necessário que a planta vai utilizar. Eu hesitei muito em fazer, pela questão do custo, mas a vantagem que eu estou tendo na economia de água para conseguir fazer outras plantações estão sendo muito grandes. A falta d'água foi até caso de polícia em São Gonçalo do Pará, no centro-oeste do estado. O prefeito levou a APM para autuar produtores rurais por desviar e represar água, comprometendo o abastecimento da cidade. Eu tenho percebido que, quando falta água, muitas vezes a população mais afetada é a mais pobre, é com menos capacidade de criar soluções alternativas para essa falta de água. O que não é aceitável, sob o ponto de vista do cumprimento dos direitos humanos. Mas na hora de economizar, é essa população que está dando exemplo. Importante saber que na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, onde moram quase 6 milhões de pessoas, 80% da água tratada pela Copasa é destinada às residências. Então, aqui a saída é a gente mesmo economizar para evitar racionamento. e o rodízio, já agora no meio do ano.